O Gabigol tá com a postura saindo sem reclamar, já foi falado aí, não vou ser repetitivo E o que eu quero dizer é o seguinte, o problema do Gabigol é o problema do time do Flamengo É um time desorganizado, taticamente O Mauro Naves tem toda a razão, ele já jogava fora da área Saindo da área, no caso, em alguns momentos Qual jogador do Flamengo hoje que melhorou com a chegada do Vitor Pereira? Melhorou do que jogava com o Dorival, tá? Não é que tá jogando bem, que tá num momento bom É que ele joga melhor do que jogou no ano passado O Zinho, não dá... Inventor bom foi Santos Dumont, o cara inventou avião Bill Gates, olha que coisa maravilhosa, tecnologia Então esses caras foram uns baita inventores, entendeu? Não precisa ficar inventando mais nada Não dá pra você seguir dessa forma É, meus amigos, o Zinho, um dia após o outro Descendo-lhe a marreta no Vitor Pereira Mas ele tá certo, hein? Esse esquema aí tá acabando com o Gabigol, velho Porque o cara tá correndo Tá passando o pano Vamos assistir o programa, meu querido? Dá aquela moralzinha, botão aqui embaixo Clique em se inscrever Aciona o sino, amassa o like Vamos comentando aí, no final do vídeo tem a conclusão Vambora Vou falar um negócio pra vocês, é dura a vida de que jogador do Flamengo, viu? Porque se a gente pegar a média de gols, a média do Gabriel ainda é uma média alta A gente pode fazer uma comparação aqui daqui a pouco com as temporadas anteriores A grande questão é que ele tá mais de um mês sem conseguir marcar um gol A torcida já começou a pegar o pé em rede social Alguns torcedores acho que tá meio dividido Mas assim, o esquema do Flamengo também não tá ajudando muito, né, Djalma? A gente tem falado aqui que ou aparece a individualidade ou o coletivo tá devendo Assim, a maneira que o Flamengo vem jogando Todos nós estamos falando aqui a cada dia Realmente não vem jogando bem Mas eu, sinceramente, eu não consigo ver essa má fase do Gabigol, não Eu não, assim, tem 14 jogos no ano, 9 gols Porque deixou de marcar, a gente fala um mês Um mês com quantos jogos foram? Foram 3 jogos? Dois jogos contra o Vasco e um jogo contra o Fluminense Então assim, eu acho que é um exagero, é lógico Quando um atleta, ele acostuma, né, o torcedor a ver gol todo o tempo É difícil ficar dois jogos sem fazer gol É de se estranhar Agora, de se estranhar e falar que o Gabigol tá em má fase Que eu não vejo dessa maneira Eu acho que ele vem ajudando muito a equipe, se dedicando É lógico, ele hoje não é o 9 do Flamengo Ele hoje não é o cara que o time trabalha pra que ele faça os gols Vai aparecer oportunidade? Vai Mas ele não vai ter as oportunidades como ele tinha antes Agora, má fase, de maneira alguma Eu acho que é um exagero falar que o Gabigol tá em má fase Vocês acham que pode ter a ver com posicionamento e com o esquema do Flamengo? Como é que é o nome do esquema do Flamengo? É o esquema barata voa, cada um joga do jeito que quer Tá dificultando? O esquema barata voa dificulta pra todo mundo Dificulta pra todo mundo Porque você, o Gabigol tinha o mecanismo de posicionamento Ele tinha um mecanismo de posicionamento com o JJ Outro mecanismo de posicionamento com o Dorival Júnior E outro mecanismo de posicionamento com a chegada do novo treinador, do Vitão O Vitor Pereira ainda não conseguiu, com todo respeito, encontrar um... Qual é o esquema de jogo que joga o Flamengo, minha senhora? Difícil Entendeu? O nosso estudioso de esquema tático Eu também gosto de olhar o jogo e analisar o posicionamento dos jogadores Como é que avança pela esquerda? Como é que avança pela direita? Como é que o jogador faz a... Como é que vem a cobertura? Eu gosto de ficar vendo esses detalhes durante o jogo Mas no Flamengo eu tenho dificuldade pra ver Porque ele consegue botar um lateral esquerdo de ponto esquerda O ponto esquerdo de lateral direito Ele consegue... Se não me falo a memória O posicionamento de Gabigol Sai todo jogo com 60, 70 minutos Todo jogo Todo jogo ele sai com 60, com 70 minutos E aí, com todo respeito, eu não vejo uma fase do Gabigol Ele não fez gol em três jogos É uma outra situação Porque ele é um baita jogador Baita jogador Faz gol Um jogador consciente Jogador E dessa vez Como você narrou no texto Ele não tá chutando o copinho Muito pelo contrário Não tá saindo o bicudo Não vai direto pro vestiário Fica ali no banco, incentiva o time Pede apoio da galera Porque ele tem moral com a galera Né? Ele tem moral, muita moral Aí traz a galera junto Eu acho que ele tá fazendo o papel dele dentro de campo Não tá fazendo mal E fora de campo tá demonstrando Todo o carinho que ele tem com o Vitor Pereira E o carinho que ele tem com o Flamengo Ele assumiu aquele compromisso no início do ano Com o presidente do Flamengo Pra usar a camisa 10 E pra usar a camisa 10 do Flamengo Ele teve que ler uma cartilha O que é que o camisa O que é que o Zico Não vai se aproximar nunca Mas o camisa 10 do Flamengo Né? O camisa 10 do Flamengo Né? Aí o presidente mandou a cartilha pra ele E ele tá tentando cumprir a cartilha E tá Eu não acho que ele esteja jogando mal Não acho Eu acho que ele tem colaborado Eu acho que ele tá muito fora da área Você acha que ele ficou mais Vocês acham que ele tá mais afastado ainda da área Do que já tava com o intervalo? Ele vai pegar a bola no volante Ele fica desesperado Quando a bola não chega nele Ele vai pegar a bola no pé do volante Pra que ele vai pegar a bola no pé do zagueiro No pé do volante? É porque a bola não chega Não tem mais fluência de jogo É o barata voa Entendeu? Cada um faz o que quer dentro de campo Isso não é legal Isso não é legal O Flamengo tem aqui 22 dias Tomara que consiga em 22 dias Melhorar o posicionamento tático Não, não tem de tudo não 22 é quem foi eliminado O primeiro jogo Saiu a data inclusive das finais do Carioca O primeiro jogo é sábado Dia 1º de abril E o jogo de volta É dia 9 de abril Em duas semanas tem essa possibilidade Trabalhando bem Fazendo bem treinamento de posicionamento Tático Aqui Eu acho que dá pra melhorar o time do Flamengo Do jeito que tá O Flamengo ganha jogos na individualidade Mas não na tática Porque os jogadores tecnicamente são brilhantes Inclusive o Gabigol Não vejo ele jogando mal Não vejo É curioso né Mauro Porque assim Talvez o que ele esteja fazendo É jogar para o coletivo Num momento em que só o individual Tá resolvendo Porque quando ele volta do meio campo Pra buscar a bola no volante Pra buscar a bola no zagueiro Ele tá se doando pra um time Que não tá conseguindo fazer essa bola Chegar com qualidade É, eu acho assim Jogadores tem momentos né Bons, momentos ruins Mais ou menos Etc É natural O ano passado Ele também saia da área Já com o Dorival Já mudou o posicionamento Mas ele foi melhor Do que está sendo esse ano Ele ajudou muito o Pedro No final Pra ter o ano brilhante Ser o rei da América O Gabigol participou muito disso Inclusive o Zinho Entrevistou Na final lá Da Libertadores Acho que tanto o Pedro Como o Gabigol Falando sobre isso Ou o Gabigol Gabigol dizendo que Era isso mesmo Só que ainda assim Ele tava ajudando o Pedro Mas ele tava mais Mais efetivo É que a gente vê um cara Que tá acostumado a usar nove Artilheiro e tal Agora tá com a dez A gente quer gols Parece que O termômetro ali É só no gol Os gols Ele tava ajudando Acho que esse ano Ele não está tão inspirado Ah, já fez oito Nove e tal Vai fazer Já vai fazer É dele isso A média histórica Ali no Flamengo É ótima É mais do que um gol A cada dois jogos Mas assim É o momento agora O momento agora é do Pedro O momento agora é do Pedro Não é nem do Arrascaeta Que é o craque Do time assim Na expressão técnica É o Pedro que tem brilhado Agora amanhã ou depois Me parece que As maiores vítimas do Gabigol São exatamente Palmeiras e Fluminense Que vai vir um Fla-Flu Aí amanhã depois Ele se inspira aí Faz o gol decisivo Contra o Fluminense E volta a ser O xodó e tal Ele é o xodó da torcida E tem motivos para isso Já fez por isso Mas acho que realmente Não está no momento Inspirado Não sei se Tanto assim Pelo esquema Porque sair da área E etc Ele também saiu com o Dorival E ele foi mais brilhante Eu acho que o ano passado Mais efetivo Repito Tanto ajudando o Pedro Como ele também Fazendo gols E etc É isso que eu acho Não é um grande momento Do Gabigol Que não o diminui É momento Amanhã depois Ele brilha de novo Aí está tudo certo Ozinho Olha as mensagens Estão chegando aqui Na hashtag O Léo Aragão O esquema não ajuda o Gabigol O Gil está falando O Gabigol não ajuda o time Ele atrapalha Tem que colocar o Matheus França O Vieira Adora o Gabigol Mas não está jogando nada Erra tudo Está correndo muito Então A gente está vendo aqui Três torcedores do Flamengo Dois cobrando Zinho De onde é que vem Essa cobrança Então Se a gente está concordando aqui Que ele não está sendo ajudado também Vem a cobrança Porque Espera-se muito Porque confia Que o cara tem potencial Você não vai cobrar De quem não tem Para te dar a resposta O torcedor que cobra É porque A história do Gabigol Por si só Fala no Flamengo O ídolo Os números Os títulos As conquistas O jogador decisivo Ele construiu isso Dentro do Flamengo Não estou nem falando Nos outros clubes Que ele passou É Assim Seleção Santos Mas assim O Flamengo É É a repercussão E é o nome A ponto Ele quando joga Contra outras equipes As crianças Dos outros times Ficam olhando para ele Idolatrando Ele é o ídolo Da molecada Ou Não aconteceu isso Em campeonato brasileiro Lá Jogando contra o Grêmio Jogando contra o Palmeiras Jogando contra o Corinthians Jogando contra o Cruze Contra todo mundo Agora Há pouco tempo Teve o jogo contra o Vasco Aí Perfilado As crianças Olhando para ele É o ídolo É o cara Que desperta O ódio E a paixão Ao mesmo tempo Ele tem essa personalidade Ele é provocador Também Então ele tem personalidade Às vezes entra em confusão Desnecessária Aí o torcedor Xinga Reclama Mas aí o do Flamengo Vai idolatra Aí quando a coisa não acontece É É o nome mais falado É O momento do Flamengo O Não é o melhor E aí o jogador mais cobrado É o que é mais reverenciado também É o que é mais idolatrado É o que é mais falado Quando vence É o Gabigol Ele sabe conviver com isso O bom é que o Gabigol Tem personalidade para isso Agora concordo com os companheiros Não vejo o Gabigol Como problema do Flamengo Pelo contrário Ah Teve um companheiro aí Um fã de esporte Que colocou Que ele está correndo muito Se dedicando muito Mas não vive uma grande fase Concordo O outro disse que o Gabigol Se não me engano É o craque É o cara Vai decidir E eu só não concordei Com o último Que diz que assim Tem que tirar ele Para botar o Matheus Franço Porque ele não está jogando nada Eu não concordo Eu não concordo Eu acho que assim A postura do Gabigol Primeiro Muito profissional Olha que eu sou um cara Que critiquei ele no passado Por alguns posicionamentos E algumas atitudes dele Eu como atleta Ex-atleta profissional Analisando o contexto Já critiquei o Gabigol E hoje estou aqui Para defendê-lo A postura dele Dentro do elenco De liderança De incentivo Ao treinador Que está chegando E que não faz um bom trabalho E que é muito cobrado Ficaria cômodo Para o Gabigol Se isentar Ah, deixa lá O cara que está sendo cobrado Se ele faz alguma coisa Poderia botar mais lenha na fogueira E atrapalhar a vida Do Vitor Pereira no Flamengo Pelo contrário O Gabigol está com a postura Saindo sem reclamar Já foi falado aí Não vou ser repetitivo E o que eu quero dizer é o seguinte O problema do Gabigol É o problema do time do Flamengo É um time desorganizado Taticamente O Mauro Naves tem toda a razão Ele já jogava fora da área Saindo da área No caso, em alguns momentos O Pedro mais na área Como a referência Ele jogou bem Ele não foi o protagonista Em alguns jogos Mas foi o coadjuvante Para o Pedro Tanto é que o Pedro Que é o artilheiro da Libertadores Ganha pelo Flamengo E o Pedro ganha o prêmio De melhor jogador da Libertadores E também de melhor jogador da América Muito pela participação do Gabigol E foi exaltado isso Eu inclusive O entrevistei e falei Para mim você joga melhor Do que quando foi campeão em 2019 E que é o grande time do Flamengo Idolatrado por todos Para mim A participação do Gabigol Na última conquista da Libertadores Foi melhor do que a de 2019 Porque eu gosto de atleta Que joga para o time Não joga só para ele E o Gabigol aprendeu a fazer isso E para mim ele é mais completo hoje Tanto é que eu defendi ele Na seleção do Tite O novo Gabigol O que faz gol Mas o que volta Que ajuda Que recompõe Que luta pelos companheiros Que se doa Que entra no esquema tático Do treinador Para ajudar A formar esse time A ele jogar com o Pedro Então assim Não é o problema o Gabigol Está longe disso E para resumir Só tem dois jogadores Nesse atual Flamengo Que não muda de posição É o goleiro Também não dá para mudar Vai botar o Santos de lateral Vai botar o Santos de lateral De zagueiro O Santos Ele é o goleiro Não muda E o Pedro Que o Pedro mantém o posicionamento Os outros jogadores Todos mudaram em algum momento De posição Ou de sair do time De ser substituído E o Gabigol está entre esses E aí é esse esquema Que o Pascoal fala O Barata voa Dez dias agora de treino Ainda de folga O Flamengo volta a trabalhar Na quinta-feira Vão ser dez dias Até o dia primeiro O que dá para arrumar Nesse time? O que dá para o Vitor Pereira De repente entender De dinâmica Para explorar melhor O futebol do Gabriel O sonho do treinador Dez dias De 15 dias De treino Todo treinador sonha com Tem treinador aqui não Deixa eu mudar Tem treinador aqui não Nossa não É porque é muito tempo Tem muito treino para dar É muito B.O. para resolver É melhor jogo em cima de jogo Tem treinador que não gosta Disse aí não Eu não vou para grupo Que é essa resenha Tem treinador que detesta Esse tempo todo Porque não sabe o que fazer Com o tempo Agora Tem treinador que é capacitado Tem treinador que gosta Desse tempo Para arrumar time Para botar os caras Cada um no seu lugar E melhorar o rendimento Do time Eu estou Ah muito obrigado Zinho Eu estou esperando Zinho Eu estou louco para ver A volta do Flamengo Eu estou muito curioso Para botar cada um no seu lugar Cada qual no seu Cada um no seu lugar Entendeu Porque Zinho Não dá Inventor bom foi Santos Dumont O cara inventou avião Bill Gates Olha que coisa maravilhosa Tecnologia Então esses caras foram Uns baita inventores Entendeu Não precisa ficar inventando mais nada Não dá para você Seguir dessa forma Você tem um modelo de jogo Tem que adotar um modelo de jogo Eu fico sempre com a opinião Do Mauro Nalles Sempre No Corinthians Ele ganhou muito mais Na força Do que na técnica Na tática Foi muito mais No individual E na força do time Na aplicação Com a torcida empurrando o time Como é que você fala Foi muito mais Teve mais sorte que juízo Porque É isso aí No Corinthians Você está igual Tá igual Tá igual Eu queria fazer uma pergunta Para o craque de Jauminha Faça Posso fazer Claro Ô de Jauminha Com a sua experiência Eu queria te fazer Uma pergunta Seguinte Qual o jogador Do Flamengo Hoje Que melhorou Com a chegada Do Vitor Pereira Melhorou Do que jogava Com o Dorival Não é que está Jogando bem Que está no momento bom É que ele joga melhor Do que jogou No ano passado Então Lucas Zinho Pergunta difícil Mas eu acho Logo essa Eu acho que assim O jogador que subiu De produção E não acho Que foi Em função Do Vitor Mas eu acho Que o jogador Que subiu De produção Foi o Cebolinha O Cebolinha Realmente não vinha Jogando um futebol Para ser titular Às vezes Que teve oportunidade Mas não foi Em função Do Vitor Foi em função O Ayrton Lucas Evoluiu Mas o Ayrton Lucas É uma questão Na minha opinião É uma questão De tempo O próprio Felipe Já declara isso Que é um cara Que está ali Já já vai jogar É um cara Que está pedindo Passagem Já desde o ano passado Já pedindo passagem Então é uma questão De tempo Acho que o Cebolinha Evoluiu Mas não foi Em função do Vitor Até porque No jogo que ele Arrebentou E fez o gol No outro jogo Ele foi para o banco Aí quando ele volta Titular Ele volta de ala Pela direita Então assim Eu acho que Nenhum jogador Evoluiu Em função do Vitor Agora eu acho Assim O que eu espero Desse Flamengo Daqui a uns Dez dias Que tem para treinar É um padrão de jogo Porque ele mudou O esquema tático Sem treinamento Que eu digo O Hugo Constantes Deve ter treinado Um, dois treinamentos Para mudar para três zagueiros E aí ele manteve Mas o time do Flamengo Não tem padrão de jogo Entra no campo Fala Vai lá Bangu Vai lá Bangu Ou então Olha lá outro nome Que não pode falar É, não Exatamente Mas assim Eu acho que Isso que eu espero Ver o time do Flamengo Com um padrão de jogo Como você vê As equipes Que tem uma qualidade Técnica maior Né Você vê E às vezes Até a equipe Que não é tão boa Tecnicamente Você vê o padrão de jogo Como ele joga Mas no Corinthians Ele não conseguiu fazer isso Depois de um tempo? Eu acho que no Corinthians Ele mudou Da mesma maneira Que ele mudou no Flamengo Da mesma maneira Ele tentou os três zagueiros Com o Renato Augusto Ele sambou Com o Renato Augusto Ele ponta de lá Sendo que Sendo que No Corinthians Ainda tem Ele teve mais dificuldade Porque o Corinthians Teve muitos jogadores Lesionados Uma época Eu lembro que Ele usava Molecado Os miúdos Na Libertadores Foi com os miúdos No Flamengo Não Tá todo mundo lá O elenco Tá todo completo Até o Rodrigo Caio Voltou Só falta o Bruno Henrique Voltar Ele tá com todos os jogadores Em mãos E fazendo Improvisação Mudanças Eu acho que Esse é o padrão de jogo Que ele tem que encontrar Eu acho que ele não vai inventar Muito não E não é ficar criticando O Vitor Pereira Mas é uma realidade Que assim Eu não gosto também De ficar o tempo inteiro Falando do treinador O treinador culpado Não é culpado Mas a gente não está vendo Evolução Evolução No padrão de jogo Do Flamengo Então Mas como eu acho Que agora ele Vai mudar no brasileiro Vai Mas não acredito Que agora Para as finais Ele vai jogar Com três zagueiros Ele vem aí Três jogos importantes Com isso Então eu acho que Esses dez dias Ele vai arrumar o time Como? Os três zagueiros Que ele vai escolher Quais são Quais estão Melhores Vai ter o Mateuzinho Para treinar Do lado direito Ou vai ter que treinar Com o Varela Porque nós estamos falando De dez dias Para pensar nas finais O Varela não vai treinar Porque o Varela Foi para a seleção O Mateuzinho não vai ter não Então Então não vai ter lateral Para treinar O Varela Só volta Segunda-feira que vem Volta uma semana antes Sim Mas tudo bem O Flamengo só vai treinar A partir de quinta Né Ah eu não sei Se o Uruguai faz dois jogos Eu estou falando Volta segunda Porque o Brasil Só abriu mão De um segundo amistoso Eu não sei se o Uruguai Não Joga dois jogos O Uruguai Pois é China e Japão No Uruguai Então ele vai chegar Em cima da hora Ao contrário dos brasileiros Chega em cima da hora Porque senão Ele tem que aproveitar Esse tempo Qual é o esquema dele hoje O esquema Para não ser o barato amor Joga com o Japão No dia Desculpa Mauro Só para te dar a informação Joga com o Japão No dia 24 de sexta-feira E joga com a Coreia do Sul Na terça dia 20 Pois é Mas Mauro O que eu digo Jogar com três zagueiros Com o Varela na lateral O Varela não é esse lateral Mas o Varela O Varela foi convocado? Foi Não é esse lateral Que vai apoiar O que viva para a gente Valera e Pumita Eram os laterais Os dois laterais do Uruguai Não então Assim Eu acho que o esquema Eu acho que Eu penso assim Qualquer esquema Ele é válido Desde que os jogadores Tenham característica Para fazer Você vai usar um três zagueiros Você precisa dos alas Que apoiam Tem o Ayrton Lucas Sim Tem A liberdade Para o Ayrton Lucas O Varela não é esse lateral Por isso que eu estou perguntando Tem o Mateuzinho? Não tem Então é isso que eu digo Quando não tem Se não tiver Já fica complicado Eu que eu penso Senão ele vai treinaria Imagino eu Essa semana toda Próxima Com esses três Mateuzinho do lado Ayrton Lucas do outro Tiago na frente Junto com o Gerson Arrascaeta que é outro Que não vai estar disponível Para treino Já complica Ele foi cortado Ele foi cortado da seleção Porque não tinha condição De jogo Aí Pedro e Gabigol Com certeza o Everton Não joga Só se o Arrascaeta não jogar Porque Gabigol e Pedro Vão jogar O Arrascaeta por trás E aí não vai jogar ele De segundo homem De meio de campo Tiago e Gerson Não tem dúvida Só que agora Eu não sei se ele vai conseguir Treinar lá O que ele gostaria Porque eu não gosto De justificativa Eu queria que tivesse Inteiro O Fluminense inteiro Porque se ele também Passar todo esse tempo Numa dúvida Se Arrascaeta joga Não joga Se joga meia boca E tal Aí vai falar Pô já é Não pude treinar Mas pelo menos Ele vai ter tempo Para escolher um substituto Vai Exatamente Não vai ter aquela coisa De ter que improvisar Treinar no jogo Treinar na decisão Como ele fez Aí ele também Foi prejudicado Foram tantas decisões Que ele teve que Tentar algo diferente Ou seja Ele testou Jogando E decidindo Agora não Agora ele tem Todo esse tempo Para treinar um time Ah o Arrascaeta Não pode jogar Vai testar o O Everton Ribeiro Nessa função Ali atrás Do Gabigol E do Pedro Ah Pode testar O Matheus França Nessa função Né Ou pode tentar O Vidal Mais por trás E adiantar o Gerson Como ele já fez Isso Então ele tem tempo Para treinar Não adianta Fazer o que tem feito Às vezes Vai para o jogo E testa no jogo Faz uma substituição Que eu não sei Se ele teve tempo Para treinar Agora o Vitor Pereira Vai ter essa condição E aí a gente pode avaliar melhor É Para a pergunta Pascoalzinho Não A minha pergunta É Exatamente Da questão Do Arrascaeta Vale a pena Você Ele tem que Eu acho que o Arrascaeta Tem que se tratar O Arrascaeta Tem que se recuperar Depois voltar Para jogar No time do Flamengo Senão o Flamengo Vai viver isso aí Joga um pouco Sente Fica fora Joga outro pouco Sente Fica fora Um dia Isso vai ter que acabar Como é que acaba isso? Com o tratamento Com um período prolongado Para ele se recuperar Porque senão É o problema do pubis É o problema na coxa Ou depois Da face anterior Vai na face posterior Da coxa E depois É o joelho Que não está legal É o tornozeiro Que não está bom Tudo em decorrência De uma situação só Do problema do pubis E fica até difícil Depois de cobrar também Boas atuações Porque o jogador Não está jogando 100% Então fica complicado Então concordo com o Pascoal É um Sem jogar Talvez fosse o caso Deixar o fora das finais Do Carioca Pensando para estar inteiro No campeonato brasileiro E quando começar Essa fase Não é nem fora das finais É solucionar Esse problema Dessa lesão Não é nem Ficar fora das finais É solucionar Esse problema Eu digo que ele teria mais tempo Você ganha duas semanas Você deixa ele fora Dessas duas finais Ele tem um tempo maior De recuperação Vamos esperar A gente está de olho Aqui no que vai acontecer Com esse Arrascaeta É meu parceiro Vem sendo complicado Esse trabalho Do Vitor Pereira No Flamengo Né Já deu três dias de folga Para os jogadores Agora mudou a data Da final Não é mais no dia 12 É no dia 1 Só diminuindo O tempo de treinamento Aí depois Vai vir dar desculpa Ah mas não tivemos Tempo para treinar Tem dez dias agora Para trabalhar Esse time do Flamengo Até estou Muito curioso Assim como o Pascoal Está para ver Esse time do Flamengo Jogar Realmente Num confronto Contra o Fluminense Desperta curiosidade Quero ver se realmente Vai ter Essa melhora Mas que esse esquema Está prejudicando Não só o Gabigol Como o todo Gente O Vitor Pereira Não pode querer impor A característica De jogo dele Ao time do Flamengo Ele tem que se adaptar Às características Dos jogadores do Flamengo Não adianta Vim falar em reforços Eu sei que tem que Chegar reforços Mas gente Esse é dito E falado Por todos Que é o melhor Elenco do Brasil Então o cara Não consegue fazer O melhor elenco do Brasil Jogar Que que é isso Inscreve no canal Aciona o sino Amarça o like Tamo junto Um minuto